Eu sou Farid 45-600, candidato a vereador do PSDB, e não podia deixar de prestigiar aqui, olha lá, 20º passeio ciclístico de Vila Prudente. Agora estamos aqui na Rua José dos Reis, o pessoal vai entrar na Ebitirama daqui a pouco, e vai terminar o passeio em frente ao Colégio João XXIII, que é um dos realizadores desse evento, com patrocínio de várias empresas da região. O CET, a GCM, a Prefeitura, Subprefeitura de Vila Prudente, Parque São Luque e Sapopemba, todos irmanados aqui pela realização do evento. Um evento que já está na sua 20ª edição, 30 de setembro de 2012, domingo. No próximo domingo é outra festa, é dia da eleição, você vai escolher o prefeito, e você vai escolher os vereadores da cidade de São Paulo. Eu sou um dos candidatos, um candidato aqui da Vila Prudente, Parque São Luque e Sapopemba, do PSDB. O único candidato da região. E acredito que a cidade de São Paulo, mais do que veículos, precisa de ciclofaixa, de ciclovias, e respeito ao ciclista. E hoje, está aí uma demonstração do potencial da nossa região de Vila Prudente. O número de pessoas que aqui estão participando desse evento. Renato Quintelli está lá em cima. O presidente não consegue, viu? O que é isso aí, Fede? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado, CP, obrigado, Rucan, Polícia Militar, O que é isso aí? Tá certo, olha a turma aí. 2012. Valeu. Olha o furacão. Valeu. De novo, de novo esse gano. Olha lá o Tucaninho lá. É o símbolo do Farid. Vai, Corinthians. Valeu. Mato Tucano. Valeu. Valeu. Valeu a bronca, Farid. Valeu a bronca, Farid. Fala pra mim. Valeu, valeu. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegar. Vamos chegar. Em cima do Farid, vamos chegando. Vila Prudente está de parabéns Um evento realizado pelo Colégio Jovem 3 Com apoio de várias empresas aqui da região E eu vim prestigiar Eu vim apenas filmar o evento E prestigiar o evento Do passeio ciclista Mostrando a importância da bicicleta Vai Jânio Quadro Olha aí, o pessoal entrou já Na Ibite Irana Família toda Olha lá o tamanho da gurizada Agora caminho para o final do encontro Valeu Vai mais uns 40 minutos ainda 30 minutos, 40 minutos Até a gente chegar lá Vitirama Vamos ir O pessoal da CIP Não, ele invadiu O pessoal da Polícia Militar O pessoal da Prefeitura Círculo dos Trabalhadores Porque não é construindo o futuro Aí também É o último Aguarda esse vídeo também Tá aí o pessoal de CT É preciso fazer os bloqueios Para não atrapalhar o ciclista E o pessoal tem feito isso Com muita propriedade Valeu Mostrei Farid 45600 Qual é o pessoal da Círculo dos Trabalhadores Para não atrapalhar. Seja só de